A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Querido irmão, querida irmã, nós estamos celebrando hoje a festa de Santo André Apóstolo. Há um costume muito simpático que no dia de hoje o Papa envia a Constantinopla a visita oficial ao patriarca Bartolomeu. E no dia de São Pedro, aqueles que são da igreja fundada por Santo André, irmão de Pedro, fazem uma visita ao Papa, ao sucessor de Pedro. São gestos muito simpáticos que ajudam a construir a unidade e aproximar as pessoas. André, em outro episódio do Evangelho, nesse caso de São João, está entre aqueles que foram chamados primeiro. E André é que leva Pedro para conhecer Jesus. Algumas pessoas perguntam, mas afinal de contas, como foram as coisas? É que os evangelistas, ao escreverem os seus textos, eles partiam da experiência pessoal que tinham. E a partir desta experiência pessoal, eles comunicavam as realidades. São Mateus, por exemplo, ele escreve para pessoas que vinham do judaísmo. São Lucas escreve pensando naqueles que vinham do paganismo. E daí por diante, as narrativas têm as suas diferenças, as suas características especiais. O mais importante é que André foi daqueles primeiros chamados por nosso Senhor. E ele foi homem de verdade, com toda a firmeza, com toda a coragem, e mudou o rumo da sua existência. Deixou de ser pescador para ser pescador de homens. E eles fizeram essa experiência muito profunda na vida, que é um sinal para todos nós. Cada um de nós, na própria vocação, no próprio estado de vida, também responda aos convites de nosso Senhor. É a palavra de vida eterna.